Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse como pagar a fatura do seu cartão de crédito, Visa, esse cartão preto aqui do PagBank. Muitas pessoas têm dificuldade de como pagar a fatura. Antes de eu mostrar para vocês como vocês vão operar o aplicativo para pagar a fatura, deixa eu dar um esclarecimento para vocês aqui antes. No aplicativo você vai encontrar lá as opções de fazer pagamento parcelado em até 12 vezes. A opção de pagar o rotativo, o mínimo ou mais que o mínimo e o valor total da fatura. Se puder, logicamente, eu sugiro que você pague o valor total e evite de pagar o valor mínimo e também o parcelado, pois os juros é alto. Vocês vão ver no meu vídeo o valor que eu devo e o valor que eles me propõem a pagar, no caso no parcelado, em até 12 vezes, que aí não vale a pena de jeito nenhum devido aos juros. Lembre-se sempre, ao usar o cartão, use consciente. Tenha consciência de estar usando um crédito que não é seu. O cartão de crédito é muito bom, serve para muitas coisas, mas também ele pode, caso você não saiba usar, trazer problemas financeiros para a sua vida. Uma delas é o parcelamento de uma fatura com juros, que não é legal. Pagar o rotativo também não é legal. Então, sempre eu indico vocês a pagarem o valor total, assim você vai mostrar o seu poder de compra, o seu poder financeiro, de usar e pagar o cartão. E também, na hora de entrar no aplicativo, você vai ter as chamativas para você ser convidado a pagar o parcelado ou o rotativo. Lógico, a pessoa, quando vê aquele valor, o total, o parcelado e o mínimo, sempre vai dar na nossa mente de querer pagar o mínimo ou o valor menor. Nunca o valor total. E é aí que você se enrosca na sua vida financeira, tá? Mas vamos acompanhar o vídeo, então, eu explicando como que você faz o pagamento da fatura do cartão PagBank Visa Internacional, sem anuidade. Então, com a sua conta do PagBank em mãos, você vai entrar, eu, no caso, eu vou entrar com a digital, tá? E você está vendo aí a minha conta do PagBank. O meu saldo, né? Que eu tenho na conta. Portanto, quando você abre, vai aparecer para você estas informações que vocês estão vendo. Transferência, cartão pré-pago, adicionar dinheiro, recarga, pagar contas, aponte e pague, QR Code, tá? Então, clicando em extrato, você vai ver extratos. Clicando em vendas, você vai ver as opções de vendas. E clicando em cartões, você vai encontrar, então, a opção cartões. Como eu quero pagar o cartão de crédito, então, eu vou clicar em cartão de crédito. Vocês estão vendo, então, a opção aí, tá? É limite utilizado, tá? Logo ali do lado, você vai ver limite disponível, tá? Vencimento, melhor dia de compra, tá bom? Valor da fatura fechada, tá? No caso, eu estou olhando o mês de dezembro, tá bom? Fatura fechada, tá? E vencimento, dia 25 de dezembro, tá? Eu tenho a opção de baixar a fatura e verificar tudo que eu gastei na fatura, minhas compras que eu realizei, tá bom? E tenho a opção, então, de pagar a fatura, tá? Então, eu posso clicar em pagar a fatura, tá vendo? Vai abrir, então, a opção pagar o valor total, que seria R$727,77. Parcelar a fatura em até 12 vezes de R$97,06. Só aí você já vê que passa de R$1.000 o valor da dívida, se eu fosse parcelar. E o outro valor é o valor mínimo, que é R$200,51. Eu vou simular para vocês as opções de pagamento. Se eu quisesse pagar o mínimo, então, eu vou colocar aqui o valor de R$200,51. Ou, se eu quisesse digitar um outro valor aqui, tá vendo? R$350,00, e eu clicar em continuar, e eu tivesse saldo na conta do PagBank, Então, aqui embaixo, tá vendo? Aqui tá bem clarinho, eu só tenho R$47,91. Se eu quisesse pagar, então, esse valor que eu coloquei aí, eu teria que ter esse saldo na conta do PagBank para eu poder pagar. Se eu não tenho o saldo, então, ele habilita boleto, compensação em até 2 dias úteis, tá? Pois bem, se eu quisesse fazer o parcelamento em 12 vezes R$97,06, Então, eu teria as opções aqui. Em 5 vezes, ele iria o total para R$872,50. Se eu fizesse, então, em 6 vezes, iria para R$911,00. Em 7, R$951,00. Em 8, R$991,00. Em 9, R$033,00. Em 10, R$1.076,00. Em 11, R$1.120,00. E em 12, R$1.164,00. Uma dívida que eu tenho, no caso, de R$727,00, eu pagaria, se eu fosse parcelar em 12 vezes, R$1.164,00. Que é uma das opções que eu não recomendo, tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse parcelar também e eu tivesse o saldo na conta, eu pagaria clicando em saldo na conta, tá? E, se não, via boleto, em até 2 dias. Antes, estava até 3 dias, agora apareceu 2 dias, tá? E, se eu quiser clicar em pagar o valor total da fatura, eu clico em pagar o total. Aqui embaixo, onde vocês estão vendo saldo pago e seguro, é onde eu clicaria, tá? Para poder fazer o pagamento. Por quê? Porque aí descontaria na hora da minha conta. Como eu vou fazer o depósito ainda essa semana e o dinheiro vai cair na transferência no mesmo dia, na segunda-feira, por exemplo, eu vou pagar na segunda, tá? Então, o meu limite vai voltar na hora, tá? Todo o meu limite volta na hora, porque eu vou pagar via saldo do PagBank. Eu não vou pagar via boleto, tá? Eu prefiro pagar via saldo do PagBank, tá certo? Viu que legal como é fácil, simples de pagar a fatura do cartão PagBank? Lembrando que você recebe também, por e-mail, uma fatura, tá? E a opção de pagar via boleto ou total com saldo na conta. Também sugiro vocês a pagarem sempre com o valor saldo em conta, pois o limite volta instantaneamente para o seu cartão PagBank Visa Internacional. Vou deixar um link para vocês aqui embaixo do vídeo, deste cartão aqui, para você pedir, abrir a sua conta do PagBank, movimente a conta, né? Faça isso que nem eu estou mostrando para vocês, as faturas pagas direitinho, que o PagBank altera o limite para vocês, tá? Por enquanto é dessa forma, o convite é feito baseado em quem usa a conta do PagBank e o limite é baseado ao seu comportamento de pagamento com o cartão PagBank, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Cris Oliveira, oficial, um grande abraço! Tiago Santos, um grande abraço! Rodrigo Mesquita, indo para Miami, um grande abraço, meu rei! Luiz Fernando Ramos, um grande abraço! Cláudio Carvalho Santos, um grande abraço! Keuviane de Oliveira, Vaninha Only, sempre ligadinhas aqui no canal! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.